Capoeira Capoeira jurou bandeira Pediu seu santo sua proteção Entrou na roda, olhou parceiro Mas olhando o céu pediu perdão Mas deu uma volta de saudação E ainda na volta falou Capoeira eu sou baiano E a metrisa suna foi quem me ensinou E estendeu a mão Ela no comprimento O pé no peito logo levou Mas sumiu no chão que nem turisco Pra confirmar o que havia dito Capoeira neste dia Ele lutou tudo o que sabia Mas se não lutasse perdia Amor do peito de Maria Força do seu coração Jogou no ar e no chão Desde a brura do cão Foi rezando uma oração Ele é um homem de corpo fechado Oh, mas não teme ferro de mata Oh, bom é meu padrão Foi guerreiro no céu e guarda Na lua e na terra Meu peito é de aço Ele na faca de ponta não fura E viva meu Deus E viva meu Deus camarão E viva meu mestre E viva meu mestre camarão E que é mestre meu E que é mestre meu camarão E que é mestre meu E que é mestre meu camarão 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 Obrigado.